Música Oi gente, tudo bom? Como vocês passaram de Páscoa? Aqui a gente passou muito bem, tá? Tá tudo em ordem, a gente comia um franguinho gostoso, eu, a Samara, o Vandelei, meu filho passou na casa da namorada. E agora eu vou fazer um almoço, vou fazer um estrogonofe, mas eu vou guardar a louça que ficou aqui e o estrogonofe eu vou fazer na panela elétrica, é bem rapidinho. Eu coloco tudo lá dentro, tempero, ketchup, mostarda e depois só no final eu abro e coloco o creme de leite. Aí eu tenho um segredinho, eu sou um pouquinho de amido de milho na água e coloco pro caldinho ficar bem grosso, tá? Eu aprendi com uma moça aqui na internet. Cristina Verseslaus, acho que é isso. Ela falou que a sogra dela faz assim e eu comecei a fazer o gostei. Aí o que eu vou fazer? Eu vou guardar a louça, vou picar o frango, aí vocês vão me acompanhando. Ah, vou responder uma pessoa que me per... Desculpa que eu não lembrar seu nome, que já faz tempo que eu li a sua pergunta. Você perguntou da cadeirinha de ferro que a coelhinha tá sentada, né? Deixa eu pegar pra quem não sabe o que é. Ó, essa cadeirinha aqui. Essa cadeirinha aqui eu comprei num antiquário, tá? Da minha cidade. Eu pintei, ela tava preta, eu pintei ela. E aí ficou mais duas lá e eu acabei comprando, acho que mais uma, uma ou duas eu comprei, que tá lá na sala. Então não é o Vanderlei que faz não, tá? O Vanderlei, o que ele faz? Ele faz aquelas mãos francesas lá, ó. Tá bom? Aquelas mãos francesas. Aquela outra... É... Prateleirinha que eu coloquei os temperos, essa aqui, ó. Essa aqui é de jardim, tá? Eu acho que é de jardim. Eu comprei também, não lembro onde. Faz tempo já. E aí eu só... Ele colocou a madeirinha pra mim, tá? Então não foi ele que fez não. O que ele faz é só as mãos francesas, essas coisas assim. Tá bom? E também já vou tirar, né? Já foi. Mas tá respondida aí a sua pergunta. Porque o ferro tem vários tipos de solda. E essa solda pequenininha, com esse tipo de ferro, acho que ele não faz ainda. Ele fez umas com madeirinha, tá lá na sala. E eu vou lá buscar pra você ver, será aí? Fui lá buscar e vi minha mãe tá arrancando. Ó, essa aqui é ele que fez, tá? Com madeira que eu pedi pra ele, ele acabou fazendo, mas... Ó, é bem pequenininha. E uma que tá lá no jardim secreto que eu coloco. Ela é maiorzinha assim que eu coloco flor nela. Essa aqui eu coloco na parede. Olha que bonitinha. Então é isso aí. Agora aquela lá não foi ele não, tá bom? Deixa aqui e cozinhar. Eu levo pra lá. Eu levo pra lá. Eu levo pra lá. Vou picar meu frango. E eu ia fazer bifinho a milanesa. Mas, como eu quero só cozinhar agora, eu não quero a noite ficar fazendo nada, aí eu vou fazer o estrogonofe que já fica pronto. Daí é só esquentar, né? Então eu vou fazer o estrogonofe que já faz o estrogonofe que já faz o estrogonofe que já faz o estrogonofe. Esse óculos eu vou fazer o estrogonofe que já faz o estrogonofe que já faz o estrogonofe. Esse óculos eu fico empurrando no rosto porque acho que ele tá largo pra mim. Tem dois óculos, esse e um de um outro, que era o meu antigo. Só que esse aqui é melhor pra o foco, sabe? Mas ele tá caindo, ó. Preciso mandar ajustar. Falar a verdade, preciso passar no fitalmo de novo. Falar a verdade, preciso passar no fitalmo de novo. de novo. Ketchup, já coloquei uma cebola e a mostarda. Eu gosto dessa marca aqui, ó. Pouquinho de sal. Tem o cebolinha, vou pôr também. Faça duas Obama. O que é que eu vou fazer? mexo bem aqui agora eu vou colocar o tempo do frango essa panela é uma mão na roda gente, deixa eu ver aqui o frango pronto, olha lá, 15 minutos a válvula está no lugar certo, agora é só esperar coloquei vocês no cantinho aqui perto da minha toalha vou falar para vocês uma coisa, o meu estrogonofe é um estrogonofe, eu sei que vai noz moscada que é feito com carne de boi, mas o que eu vou fazer, eu faço um franguinho com creme de leite ai gente, deixa eu ver aqui, a gaiolinha está aqui ainda aqui, está aqui ainda eu estou com uma ideia, só que o que eu estou pensando fazer o Vanderlei falou, a gente cortar ela aqui assim eu sei que tem gente que não quer que estraga, eu também estou na dúvida ai o que eu ia fazer, eu ia cortar aqui eu ia usar só a parte da frente mas eu estou na dúvida ainda, eu vou ver por isso que eu não mexi nela ainda a gente tem que ter certeza, quando vai cortar para ver se não vai estragar né minha gente vamos para lá coloquei vocês no pé da da pata de elefante o que eu vou fazer gente, eu vou dar uma aguadinha aqui faz tempo que eu não ponho água gente ai não dá né não tem chovido vou colocar uma aguinha aqui está nublado mas está bem mormaço sabe e essas aqui assim ó fica debaixo do telhadinho depois eu vou aguar aquelas ai ela não recebe nada né minha nem orvalho da noite e vou colocar essa flor aqui a cróton ali no cantinho o sol está mudando então a gente vai mudando as plantas também né as que estão em vaso que dá para mudar eu acho tão bonitinho esse esse jarrinho mostrar para vocês de perto é legal até para colocar utensílio na na cozinha sabe eu acho a coisinha mais linda olha gente olha que bonitinho tá vendo eu plantei essa florzinha aqui ó mas ele é bonitinho até para colocar na cozinha amarrar um um sisalzinho um coraçãozinho de de madeira alguma coisa olha a cachorrinha da vizinha eu acho ele lindo aí eu penduro aqui na janelinha mas eu achei ele uma gracinha mas eu achei ele uma gracinha mas eu achei ele uma gracinha e aí e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 E aqui. Vou deixar um pouquinho assim. Vamos ver se não vai molhar vocês aí. Olha. E aqui. E aqui. Eu tava querendo colocar as minhas tigelinhas em mais evidência, sabe? Mas não dá certo. Eu teria que colocá-las assim, deitadas. Mas eu tenho medo que caem. Porque a prateleirinha é... É rasa, né? Então eu coloquei assim. Coloquei os bolizinhos lá em cima. Eu vou deixar assim. Ah, vou lá pra vocês. Eu tirei o carrinho aqui. Vocês viram que eu mudei aí o jardim secreto. E essa aqui tava na área. Só que ela tava tomando um pouco de sol. Então eu tirei o carrinho de chá que eu trouxe pra cá com a Samara. E coloquei ela... A espada de São Jorge ali. Ficou bom. A outra tava muito grande. As folhas tava subindo muito. Aí ficou esse cantinho assim, né? Com a espadinha. Então é isso aí. Eu queria mudar. Colocar as tigelinhas diferentes. Sabe? Assim. Mais amostra. Mas não deu certo. Mas ficou bom assim também. Porque a Samara e o Vanderlei usa bastante. Beleza? Então vamos lá. Continuando. Ó, hoje já é outro dia, tá? E a gente já almoçou. A Maricotinha tomou um banho. Tá dormindo um pouquinho. E eu tô terminando de arrumar a louça aqui. Vou guardar os ovos que eu falei pra vocês que eu ia comprar. Ó, lá. Comprei ontem. Tá ali. Eu deixo ali fora porque tem... Fica um cheirinho ruim de ovo, né? E... Vou pôr na geladeira agora. E é isso aí. Vou tirar a coelhada também. Vou tirar meus coelhos. Guardar os coelhada. Os coelhada. Ali em cima tem mais. Ó lá. Vou tirar também. Guardar todo mundo. Pô no ano que vem. Aí chega o ano que vem. Eu nem lembro que eu tenho. É legal. Aí abre assim. Ah! Vamos lá, gente. Vou trabalhar. Vamos lá. Vamos lá. Música 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 Ó, então eu mudei, eu tirei o coelho, coloquei o gatinho, coloquei um cupcake do lado dele, pra ele tomar conta, um vulizinho com um verdinho artificial e uma xícara. Essa xícara eu uso pra tomar café de manhã, ó lá, já vai ficar aí no jeitinho. Então, esse paninho aí minha mãe que fez o crochêzinho, o bordô, tá um pouquinho até amarelinho, depois eu vou, uma hora eu vou colocar ele pra, pra ver se ele dá uma clareadinha. Mora que bonitinho que ficou, parece que foi feito pra esse cantinho, né? Ó lá. Música Agora eu vou mudar, vou tirar a coelhada. Música 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 Eita! Eita! Deixa eu tirar assim e você vai... Ai, não dá! Ai, não dá! Olha! Seu pé já tá... Tá vendo? Eita! Eita! É o que meu exercício pegou! É o que eu vou fazer! 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 Eita! Então aqui vai ficar... Amarelinho! Também é só essa que eu vou mudar! As outras eu não vou mudar não, que é muito alta! Só essa e o cantinho lá, né? Só tá bom, né? Tem que colocar uma coisa rosa ali! Onde? Vamos colocar... Rosa? Na... Jesus! Amarela! Ah, tá! Eu tenho acho que um... Samara falou colocar alguma coisinha amarelinho lá naquele cantinho! Eu tenho acho que aquele gatinho que tem uma florzinha! Onde tá? Tá! Eu coloquei esses dias pra enfeitar algum lugar! Deixa eu ver se tá aqui fora, espera aí! Ó, achei! É esse vasinho aqui, ó! É um gatinho! Olha que bonitinho! E essa florzinha que tá em cima dele chama Mãe de Milhares! Muita gente aí conhece! Onde cai essa pontinha que tá aqui na folha, nasce outra! Vou pôr aqui nesse cantinho então! Um outro amarelinho! Aí, ó! Cantinho dos gatos! A Samara também tá combinando, ó lá! Tá com a brusinha amarelinha! Tá combinando com a minha cozinha! Posso ter que ir? No vídeo passado você também tava com essa brusinha amarelinha! Você repete roupa, Mãe! Eu repeto roupa! Pior que eu tento não usar, assim... Um atrás da roupa, parece que eu tô caminhando! Vai fazer o quê? Um tempão! É assim mesmo! É que... Sabe que a gente usa sempre as que a gente gosta mais, né? Vai deixando as outras! Mas também é fresquinha, né? Sá! Ah! E pra saber... Essa brusinha era minha, né? É! Eu comprei e ela pegou pra ela! Ela lavou, viu gente? Ela lavou! É! Tem sabão, viu gente? Olha lá! Agora eu vou lavar aqueles pratos ali pra guardar! E é isso aí! Beleza? Gente, acho que eu vou terminar esse vídeo por aqui! É... Pedir pra vocês não esquecer de dar nosso like! Quem tá chegando agora, se inscreve no canal! Tá? E a gente vai gravando aí! E hoje eu cheguei da academia! Vocês já estão com a mesma roupa da academia! E já tô aqui! Ali tá lavando roupa! Tô mexendo aqui na cozinha! Então é assim a correria! Daqui a pouco a gente vai derrubar o barraco da Maricotinha lá! E é vida que segue! Tá bom? Um beijo gente! Ficam com Deus! Fui! Tchau!